É grande, é grande, é grande. Ih, guria! Vem cá, não é tão grande assim, mas a batida foi firme. Aí os caras me dizem, funciona para atrair o Ander Espinho? Funciona, meus amigos, funciona. Me ajuda, meu recate. Olha aí, o Ander Espinho na boca dela. Deixa eu ajeitar aqui, vou mostrar para vocês essa bagunça. Vai! Vai que embora! Meu Deus, que são zero. Galera, eu estou cuidando aqui para utilizar um empate de aço. Tentei fazer um que fosse o mais natural possível. Porque... Vou passar aqui. Porque as traíras aqui, nessa barragem, tem muita incidência de traíra acima de 60 centímetros. Então, ontem eu pesquei em uma outra barragem e eu perdi duas iscas, assim. Porque ela bota muito dentro da boca e acaba estourando o líder. Então, eu optei por um cabinho de aço aqui, tá? Mas o ideal mesmo seria 100, beleza? Vou limpar aqui, depois eu mostro para vocês. Ó, estou resolvido, ó, um cabinho de aço. E era aqui, ó, o Ander Espinho. E o Bomber Espinho, que é o que eu mais gosto de usar com ela. Para a traíra, tá? Para a turma, eu prefiro o frichete. Que é isso que fica mais rápido. O trabalho é o seguinte, ó, arremessou. No caso aqui, ó, eu estou deixando ir até o fundo. Está ventando muito hoje. Quando eu sentir que tocar no fundo... Ó, tocou no fundo. O que eu vou fazer, ó? Só recolher. Bem lento, ó. Só para o suficiente, para o rabinho do Bomber Espinho tremer e para a colher girar, ó. Igual um spinner. Só recolher. Só isso aqui. Se quiser, pode deixar ir para o fundo de novo. Levantar. Deixar ir para o fundo de novo. Levantar. Sempre muito lento. Valeu! Levantar. E aí, garoto Vai morrer, não é, viu? Desceu Que pegada, irmão, que pegada Oh, é bruta É bruta, é bruta Olha na cola dela Nossa, me contraíram a cavala Olha aí que cavalona Olha aí, ó Ô, Anderson, ó o Anderspinho É, meu querido Vamos só pra ter uma ideia, galera Mais ou menos Nós estamos chutando aí seu 56, alguma coisa assim Olha aí, ó 50 É, cara, ela tá Tudo bem que tá bem, mano, ó, metida aqui Mas pra nós não tá importando tanto Olha aí, ó Dá seu 58, 59 É a barragem da 60 aqui, o Ander O Jonathan já tirou uma 62 hoje Olha aí, ó Ah, que cavala, velho Vamos tirar uma foto dela aqui e vamos soltar Olha aí, moçada Vamos soltar a bichona Olha só, tava só no beicinho Vai, gurinha Caraca, que cavala, velho Fazia tempo que eu pegava uma treira cavalona dessa Olha aí, ó Hihi, garoto Vai Vai, minha filha Vai Vamos Ai, choque Choque, choque, choque Tomaram um guascaço desse Tô fora Ai, ai É, a caminhada é longa pra tomar uma cerveja Ai Tá umas confirmada aqui, bicho Porque essa tá com cara de ser boa, hein Demorou pra entrar, mas Tra cara, minha filha É boa de novo Ai, eu não acredito que eu perdi, velho Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Ai, eu tinha confirmado ela umas três vezes Não acredito que eu perdi essa traíra, mano Puta merda, era grande, cara Puta merda, era grande, cara Queria ter mostrado ela pra vocês Olha aí, ó Shatter 6 barra zero Com uma salamareca de nove centímetros Que mortal Como é que não cravou Aô, meu povo Bão Caminhei demais hoje, já Olha só pra vocês O lugar Uma panorâmica aí, ó Coisa linda, né Nossa, o acampamento tá lá, ó Vocês conseguem ver? Aqui ela se vai Coisa linda, né Estamos em Bagé Na Rainha da Fronteira Atrás das Traídas Aqui começamos o vídeo pra vocês No fim de tarde Agora eu vou sentar aqui Vou puxar o meu bar Vocês já estão ouvindo que tá Tá com gelo aqui dentro, né Vamos puxar o bar aqui Eu vou fazer uma vontade pra vocês Eu vou soltar esse vídeo Numa quinta-feira Final da tarde, assim Só pra dar vontade pra vocês Hikonens Tomar uma aqui com vocês Bebam com moderação Eu não estou dirigindo O Jonathan está Então Vou fazer um brinde com vocês aqui E assim começamos Mais um vídeo Não vou contar o que aconteceu Assistam aí Tem muito peixe bom Se você não salivou aí Você não é dos meus Valeu, galera Tchau 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 Tchau